Muito bem galera, eu sou o Ricardo Milano e agora eu vou fazer um vídeo para vocês falando como gerar o Super Mario Bros do Super Nintendo. A musiquinha começando. Opa, cara, eu pausei. Aí, agora vai. Vamos lá. Eu não lembrei. Olha lá, vamos à primeira fase, para a direita. Começando, hein? Vai lá. Vai, Mario. Pega a casquinha, mata todo mundo e ponto. Caramba, vai. Pega. Aí, vamos lá, pulando. Agora eu vou pegar Yoshi. Aí, Yoshi, vem. How are you? Thank you for his flex flex flex. Pega, pula aí. Vamos lá. Pegou, pulou. Vai, sai correndo, sai correndo. Cuidado. Ai, caramba. É isso. É sempre bom pegar essas estrelas aí, porque, sei lá. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Aí, fiquei grande. Sai correndo, pula. Vamos lá, vida. Aí, eu ganhei, peguei. Vamos lá, pulando, pulando, rodando. Vai. Oi. Pula, pula. Não, tô indo no pau, galera, pra tentar zerar mais rápido, tá? Vamos lá. É bom apertar aí, ó, que o carinha vai vir te matar. Isso. Aí. Uh, uh, 20. Tá bom, 20. 20 fechou. Beleza. Já vou ali na segunda fase. Nem vou pegar nada, o resto. Vamos lá. Nossa, essa parte é... Aí. É uma vida. Aí, moleque. Vamos lá, pulando. Cuidado. Ai, mano. Quase. Aí, essa parte aí, quando você passa nela, você ganha. Quando você morrer, você volta ali. Aí, mano. Vou soltar fogo, bicho. Raruga. Vai, vai. Caramba. Vai. Nossa, essa parte... Ah, ah, ah. Fuuu. Quase. Aí, mano. Isso é o quê? Uma... Uh, uma moeda. Por isso que era a vida. Vai lá. Vamos ver quanto que eu vou pegar. Vai, 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 vai. 16, sabe? Uh. Uh. Ha, ha, moleque. Vamos lá. Terceira fase, hein? É da água. Essa é massa. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Pula. Pega a moedinha. Pulou. Contou. Fogo. Vai. Ah, quando eu morrer, agora tem dois fogos. Ah, moleque. Pula. Vai. Vai. Pega a moeda. Agora pulando. Vai. Ah, que burro. Solta fogo. Aê, moleque. Sai, sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Ah, tá bom. Vai lá. Oh, peixinha. Ah, perdi o Yoshi. Ah, aposta. Sai correndo. Aê, 24. Tá bom. Hum, 24. Zé, 25. É, 24. Beleza. Vamos pra... Ah, o chefão já, bicho. O castelo. Beleza. É tenso, hein? É tenso. Medo. Que medo, gente. Ai, caramba. Eu perdi. De primeira. Aê, pelo menos eu tô com fogo. Eu tô indo pra pauta. Aê. Ah. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Não precisa pegar nada não. Sai. Uh. Consegui. Agora fica grande. Uh. Aê, moleque. Isso aí tem que tomar cuidado com esse negócio que cai com tudo. Odando. Odando. Odando e pulando. Vai. Odando. Pega, pega. Aê. É foguinho. Beleza. Espera, espera. Ufa, quase. Pega, vai, pula. Odando. Chefão, vamos lá. Ah, o chefão é baba. Vem, 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 tchuzinho. Solta o foguinho. Ai, pula. Vai, vai. Ai, ai. Passe. Pula. Ai. Possa da cara. Pega, pega. Ah, perdi o cogumelo, bicho. Mas tá bom. Matei. Uh. Aê, mano. Boa. Ah lá, que bonitinho. Resgatei o alvinho. Explodi. Thank you. Mario has defected the damage. Yugi, Coppa, Incastler. E Andy has escaped Yoshi's friend. Yogi, Strick, Prick, Crick, Eggie. Together they now travel to Donald's Land. Vamos lá. Agora é a fase que eu mais gosto. Você sai fulando. Pá. Vai, galera. Donald's Planets. Rodando, vai. Começando rodando. Olha lá. Pega, pega. Aê. Consegui. Vamos sair de rodo. Ixi. Ai. O tiozinho. Ai. Esse tiozinho é chato, hein, bicho. Uh. Ai. Caramba, como que foi? Ah, tá. Ai. Nossa, cara. Aê. Aí. Ah. Caramba. Por isso que faz falta pegar aquela fase lá do... Aquele quadradinho amarelo. Mas eu tô fazendo um bolo rápido pra tentar zerar rápido, né? Ave Maria. Ah, ruim. Uhul. Pulou. Vai. Aê, mano. Não tô com o melo do nada, bicho. Sai correndo, bicho. Pega, pega, pega. Aê. Caramba. Nossa, que pertei aqui. Vai, vai, vem. Yoshi. Ah, não. O tiozinho vai... É bem da hora que eu pego o Yoshi. O tiozinho vem. Uhul. Ai. Não. Meu Deus do céu. Eu sou um coxo. Ai, ai, ai. Mata, mata. Aê, moleque. Vipe. Aê, vem, tiozinho. Ah, vai começar ali, ó. Apeninha, aê. Pegue Yoshi de novo. Mata, mata isso. Vamos lá. Agora você correu. Vamos ver se vai. Aê. A chavinha, moleque. Consegui. Uhul. Beleza, você conseguiu a chavinha. Ai, com essa chavinha, você consegue ir na fase da água. Depois, a gente vai pra outra fase ali do fantasma e assim por diante. Essa fase é meio nosta. Vai. Rodando. Vai. Come, come, come. Uhul. Entra no cano. Vai rodando. Vai pulando. Vai. Vai. Entra no cano. Já cortei um caminho bom, hein. Esse tiozinho que dorme, o que que é? Olha lá. Uhul. Consegui, mano. Vai, vai. Ah. Tô mesmo se eu morrer, eu tenho uma folhinha. Ah, não. Perdi o Yoshi. Não. O Yoshi. Ah. Vai, rodando. Vai. Reduga. Reduga. Aí, o importante é pegar essa chave, hein, galera. Pegou essa chave, já era. Essa é aquela fase lá que eu falei. Aê. Consegui, mano. Olha lá. O Fantasminha. Aí, aí também tem um truque. Pelo menos se eu morrer, eu tenho uma folhinha aqui em cima. Então tá tranquilo. Olha lá. Se a fase desse fantasma, tem que estar esperto com esse fantasma, bicho. Vai, vai. Olha lá. Dá linguinha. 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 Vai, vai. Vai pulando. Vai rodando. Vai. Sai, sai, sai. Isso. Olha lá. Tem que pegar aquele negócio ali de cima. Ó, tiozinho. Ó, eu vou botar no meu. Meu Deus. Tem que descer migué aqui, ó. Aê. Ai. Uhul. Quase. Pensei que ia morrer. 30 na casinha. Beleza. Cuidado. Não pega. Aquela primeira interrulação. Ai, bosta. Perdi. Não. Uhul. Quase. Olha lá. O tio tem que esperar com esse fantasminha aqui, ó. Tá vendo? Você olhando pra ele, ele não vem atrás de você. Não peguei também aquele outro. Agora, ó. Agora o esquema é esse, ó. Cuidado. Tem que pegar esse... Olha, caramba. Aê. Consegui, mano. Aí você volta ali e isso... Aí, ó. Você tem que entrar aí, ó. Aí, subiu, 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 subiu. Aê, mano. É isso aí que eu queria. Aê. Aí você tem que matar esse fantasma gigante. Um boi. Tem que tomar cuidado com esses fantasminha, hein. Esse fantasma gigante me mata. Cadê esse cara? Aê. Vem, vem, mano. Vem. Vixe, tem que pegar outro bloco. Vai. Aê. Aoi. Vem, vem, fantasma. Cadê você, sapão? Ai, que medo. Ai. Vai. Aê, moleque. Agora foi. Já era. Três só. Já era. Ai, rodando. Tchau, tchau. Tamo aí. Tamo chegando na parte quase final, moleque. Galera, se você gostou desse vídeo, vai ter a parte 2. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Aperta o curtir aqui embaixo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E assista a parte 2, que vai ser a parte final para a gente zerar o Mario mais rápido. Uma maneira mais fácil e rápido. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.